Música Muito obrigado por toda a discussão de gás que eu acho que eu vou me dar para isso hoje. Eu gosto de lembrar que a gente deve começar pensando em se como Dante está vestido na porta do inferno e como está na porta, está vestido também na porta do inferno. O que é uma frase de gelar espinha, que deixa aqui toda a esperança, uma voz aqui em trás. Porque essa discussão não vai ser conclusiva, mas eu acho que nós estamos cada vez mais, e o parabenizo que o grupo de legislação é adiado para esse seminário, é algo que, como é um tema de extrema complexidade, eu acho que nós vamos desbastando pouco a pouco os problemas e focando cada vez mais no que é essencial, acho que essa apresentação produtória do Marcos coloca a bola exatamente aonde ela deve dar, como se incentivar à produção. E esse tema do gás é complexo por duas características. Primeiro, uma é intrínseca, o gás ao contrário do petróleo gera problemas de transporte e monetização que o petróleo não tem, é uma coisa física, o gás é um bicho compressivo, o contrário do petróleo. É uma coisa que, nas condições normais de liberatura e hidração, tem um poder calorífico baixo, qualidade de volume, então é mais complicado, é bem promovido em grandes quantidades. Então, gera problemas adicionais, a estrutura da indústria é diferente, etc. A estrutura da indústria de gás está passando por um momento de extrema complexidade em termos locais e mundiais. Locais porque você tem um monopolista e decomposição, clara decomposição, gerencial, estratégia, que é o Brasil hoje muito, porque ainda, obviamente, guarda todas as suas plantagens competitivas intrínsecas, mas ninguém sabe onde o elefante vai se mexer na cama, que é perigosíssimo para quem está perto, porque altos sinais, o cenário petróleo está colocado dentro de uma política energética brasileira de uma maneira clara, porque não há política energética, ninguém vai investir se essa política não vai se mexer, ou não se mexer. O setor elétrico brasileiro virou hoje um demandante de gás absolutamente relevante, não há discussão de produção e oferta de gás no Brasil, de investimento em gás no Brasil, sem se olhar para a demanda energética, vou dar um número para aqueles que não dão correntes com o setor. Por exemplo, a dois, Paraná, a térmica de Aralcária consome mais energia do estado do Paraná, de não pequeno estado. Quando entrar em operação a quarta térmica do complexo de Parnaíba, consumindo até uns 8 milhões de reais por dia, esse complexo do Maranhão vai consumir algo perto, vamos dizer, que é uma polgagem, não é uma coisa que é um pouco menos, mas 8 milhões de metros por dia, são coisas só para um complexo perto. E o lucro vem em cima. Ainda não, nós já tínhamos contratado, só um tempo pronto, porque uma das vizinhas, o que é o problema ficou pronto, 5 milhões e meio de metro curto por dia. O campo, ele está programado a contratos para isso. São colunas absurdamente maiores do que o consumo industrial de gás no Brasil. Então, a âncora térmica é absolutamente fundamental para lançar a indústria brasileira de gás, uma escala em que ela vai ser relevante para todo mundo, a longo prazo, e por que a oferta a preços adequados, especialmente a baixa do solo combustível equivalente, gera a própria demanda, o que é que o Brasil se for, crescendo em gás, a indústria vai consumir gás como viciada, ou é muito melhor, o que está acontecendo no mundo inteiro, de exigência de combustíveis lá. Então, eu acho que o setor elétrico brasileiro está em tantas questões que ainda não se deu os incentivos corretos para você investir firmemente em gás para a terra. O mais óbvio deles é a questão do despacho-prime. Apesar de qualquer pessoa que tenha curso primário, sabe fazer conta, se vê que despacho-prime é uma coisa absolutamente essencial, falando em termos de uma pagão no Brasil, ainda tem dúvidas existenciais sobre como é que se vai encontrar a defesa no Brasil. Eu acho que o debate vai, pouco a pouco, desbastar essas coisas que se tornaram hoje, ou tornaram há dois, três anos atrás, ou seja, por um excesso de termos antes. Então, acho que ele está saindo um pouco do termos antes. Eu parabenizo vocês por reorganizar essa reunião. Ah, mais um ponto de certeza. A economia internacional do gás natural. O gás natural é passando para a verdadeira revolução a nível mundial. Oferta e de demanda. Oferta por vários motivos. O primeiro é o surgimento de gás em zonas não antes navegadas, não só tecnologicamente como nos Estados Unidos por causa do cheiro, mas também por causa de investimentos enormes feitos na vacia, especialmente do lado de lá da África, na Austrália, etc. As ações imensas acontecendo com o mercado japonês aparecendo, pelo menos um ponto importante de transição, e o pessoal dos mercados de gás em mercados regionalizados, pelo transporte importante de empresas em diferentes lugares do mundo. Então, é uma indústria muito complexa. Então, os sinais de investimento hoje são muito complexos. Então, a gente vai ter que lutar muito contra isso, e isso coloca a responsabilidade maior ainda do governo brasileiro de dar sinais claros que, ó, aqui, nesse campo, o jogo tem esses parâmetros. Então, isso é uma loucura, impossível você pedir, gente séria para investir. E mais, e aqui entra uma questão que foi provocada, que é a produção de gás em terra no Brasil, por uma solução de curto e médio prazo, e a questão da total ignorância que nós temos sobre a superfície interna no Brasil. Então, basicamente, pela falta de investimentos, que gera necessidade de capital próprio, capital de risco. Quanto não empresta para as pessoas sonhadas de bancaria, esse é um dos grandes problemas. Deixa eu tratar de forma um pouquinho mais organizada a questão da produção de gás em terra. Eu não vou tomar como dado que foi falado aqui, eu acho que já foi, tá? Você já tem um certo convencimento de gás em terra na produção no Brasil, mas eu vou dizer porque, se não for a solução, nós estamos lixados, né? Porque, primeiro, a Bolívia eu acho que não é mais uma fonte, mas não foi no início da vista do governo, mas eu posso achar que a gente oferta de gás a longo prazo, na verdade, a Bolívia é uma Argentina 2, no mesmo caso, é o efeito a porta da Argentina. Isso é uma regulação péssima, que incentiva o consumo, que desincentiva o investimento, o efeito de médio prazo, queda da produção, aumento da demanda, o fim do excedente exportado. A Bolívia é um caso meio de horror, que não pode entrelar o futuro do gás no Brasil aqui no campo. O outro é o gás offshore, sempre foi um complemento da Bolívia, na Brasília, e viu muito bem a era de ouro do gás no Brasil, mas o gás associado das grandes distribuídas do offshore. Isso estabilizou que a grande esperança é o pressão, mas o pressão é uma esperança. Ninguém aposta no Brasília, você não consegue classificar o gás no Brasília, com choque impossível, você não sabe direito, o problema é que não há gás, ninguém que consiga, dizer, algum grau de confiabilidade, derrotar o dinheiro onde eu boto a boca, veja, sobre o que que vai ter de volume, micro do que vai ser, além do que vai ser necessário para a gente entrar, para o produto de petróleo, que obviamente se precisa fazer lá, para salvar, para dobrar. Qual é a composição do gás? A gente não sabe direito a composição do gás futuro, em América do Sul, 80% do CO2, alguma coisa, isso não serve, é muito bom para a região da África, não serve. E terceiro, quanto é que vai custar? E quem vai pagar o transporte para o litoral? O gás, eu que vi, depois que não há isso antes de 2022, 2023, vamos esquecer o pressão nessa discussão. Então sobra uma coisa, como, por exemplo, o gás é importado, o LNG é importado, e você vê essas últimas leilões térmicas, aparecem pessoas que estão lidando com futuras distrações de gasificação, importando gás, a gente tem que se encontrar. Então, criou-se um ambiente em que a saída do LNG, claro que não é uma saída de longo prazo, porque pode ter exportações exclusivas, mas é um problema de segurança nacional, talvez não pode até lá, sobre importado por um preço lá, e um país que, bem, não conseguiu, a gente achou que o problema não se descurou, mas, aparentemente, o problema não se descurou. Você pode ter problemas de valor de pagamento grave no Brasil ainda, um país que tem mais estabilidade política possível para agora ruir. Então, eu pedi um gigantejo para vocês atrelar o futuro energético do Brasil, o gás é importado. Não é, não é, não dá. Então, a única saída que tem é ver se a gente replica ou ver se a gente replica o Parnaíba, que hoje produz ainda, somado, 12 milhões de metros, mas tudo, se você tivesse dois, três, escolhidas dessas, no futuro, resolveria um bocado, uma transição até uma outra posição, porque se achassem mais as ideias do que se fizeram no jogo. Mas, agora, eu acho que o foco deve ser, aumento da produção e incentivo do orgasmo interno. Isso pode parecer meio self-serving, meio para ajudar a Petra, para limpeza, parecidos com a Petra, não é, não é, a Petra existe, porque a gente acredita nisso. A gente está atrás, existe um foco, excepcional, de literatura, de literatura, e acreditamos nisso. Agora, nós enfrentamos três desafios, fundamentais. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de história para mostrar para vocês a nossa experiência. Esse problema existe, são aí latentes, não podem recorrer. O primeiro é regulatório, o segundo é problema de monetização, esse menor eu acho, e o terceiro é financiamento que é letal. regulatório. O regulatório. O pior problema regulatório, mas o senhor achou, não é, como talvez seja para o autor, como um aligerado conteúdo nacional, é, fundamentalmente, a instabilidade e a imprevisibilidade da oferta de ativos com alguma informação geológica. O regulador, para, parece uma piada, a piada de Dante, por exemplo, você, o regulador parou os leilões, de 2008 a 2013, depois de fazer vários leilões em terra, na verdade a pedra já tinha o Parnaíba antes de fechar. Cinco anos sem leilão. Cinco anos sem ter um leilão em terra, enquanto se eu cubravo em Brasília, uma fórmula patética para explorar um novo gás em Brasília. Não tinha nada a ver com essa terra. O que aconteceu com isso? Aconteceu com as empresas que apostaram na terra, fizeram investimento, e deram certo. O Parnaíba era uma história de sucesso para mostrar para gringo, para todo mundo, quando via, não acreditava. A gente não podia replicar mais aquilo, não podia diversificar a carteira de ativos para diminuir o risco. A pedra tinha, depois, em São Francisco, em São Francisco, que é uma área complicada, a gente tem gás, high gas, e mais nada. Colocam Amazonas também. A gente não podia ir a mercado para procurar levantar capital, para explorar, porque não tinha ativos, tinha uma carteira classificada, não podia diversificar risco. isso porque o governo parou cinco anos de fazer eleições de gás. Mas fomos congelados, na verdade, no meio do processo, esperando abrir, abrir, quando abriu. Dizemos, compramos do Pucano, compramos do Paraná, junto com a Coppel, e aí fomos no mercado. E aconteceu daqui a pouco. deixa eu falar sobre uma legislação. Uma legislação é um problema fundamental no Brasil, porque existe uma falta de infraestrutura e de transporte. Mas isso sempre aconteceu, fez de outra lugarinha. Se você não tem gás, você não tem cano por gás. No Brasil, é mais assim. Você foi fazendo infraestrutura, na medida que você foi achando o carro na costa, você tem aquele cano costeiro, um pouquinho lá para Minas, obviamente o velho lá do Polívia, mas é uma coisa assim, meio umas cobrinhas assim, no meio do Brasil. Você não tem isso. Mas isso não é um problema fundamental. Eu acho que você tem. Essas âncoras, quer dizer, saída do Gerson Power, é uma série importante. E mesmo nos lugares onde você não tem condições geográficas para fazer isso, pode haver oportunidade de rampar, de você atingir um volume através de desotos virtuais, de compressão ou liquefação de gás. Não depende de volume, é uma questão muito importante, é meio aleatório. Se você achar o volume suficiente, se o mercado for perto, ou bastante, você pode fazer o gás comprimido. Se for mais longe, se for mais longe, se for mais volume, se for mais volume, você pode fazer, isso tudo é caso a caso, tem que ter um tempinho de gás. Eu acho que o problema de modernização não é tão crucial no Brasil. existe agora várias oportunidades. O fato de que a Petrobras, que tinha um dedo em cada torta, tirou o dedo da torta do fertilizante, porque ela tinha uma enorme fábrica projetada, que vai ficar no papel em Minas, uma enorme fábrica, meio construída, que ela está tentando vender, mas que fica rojado. Há um gap, na demanda de fertilizantes no Brasil, enorme de fertilizantes, como foi lembrado aqui, tem componentes de gás, barra amônia, barra orelha, importante. Então, onde a alternativa de humanização? Milhões, vários delas, né? Tem que mudar a indústria geral, a formação de colos e dos gás. Eu não acho que a monetização, se você for criativo, é um problema se você achar gás. O que tem um problema é como achar, como produzir gás em terra. Bom, achar é o primeiro importante. E aí, o outro problema regulatório, para a gente falar, é a falta de formação de solos. A ANP não tem investido suficientemente, porque ela podia ter feito, porque ela existe há anos, na aquisição de sismo. quando você compra uma área, por exemplo, a Parnaíba tinha um poço. Eu acho que ele lá furou uma chuva agora. A sísmica no Parnaíba é uma piada. Eles compravam essas áreas tudo. Nada, praticamente. Isso é ruim. Isso é sorte do que a gente vê lá, é verdade. Normalmente, com áreas que você tem pouca informação, primeiro os mesmos são baratos. Ninguém paga muito por uma coisa que não tem informação. O preço de uma área de petróleo é fundamentalmente em função da informação sobre o serviço. Então, isso é muito importante, no mesmo lugar. dado que você não tem dados, é muito importante. Ou seja, você tem risco alto. A exploração de áreas de fronteira, que é o que acontece, com o show orgasmo, é uma coisa que o valor, que ele cresce, como uma espécie de uma curva logística, assim, a curva de valor, uma logística. Você começa, é um dos lados de sucesso, obviamente, você começa investindo em algumas coisinhas, etc., que são coisas de... coisas mais sofisticadas, mais baratas, para você cheirar, onde é que tem espaços vazios, na superfície, com água, com qualquer outra coisa, não sei o que é o valor, mas é um jogo de compreensão. E aí, você anda em uma coisa um pouquinho mais cara, mas super importante, que a cítica, o retâneo, você vai olhar mais, como é que é, a coisa, embaixo da vela. Aí, você começa a enxergar melhor. Basicamente, só viu a grande subida de valor, quando você fura e faz as análises fatigáveis. Ali é que você vê o valor. Essa parte, por outro lado, você ainda não sabe se tem gás, com o petróleo, ou seja, e isso, é um bocado menos dinheiro. Especialmente, quando você começa, os seus light caps, você começa a fazer os seus pontos exploratórios. Essa parte, é risco puro. Não tem, você não tem ativo, ainda não se é concessão. Ou seja, você não pode bancar, você não pode abancar esse investimento. Os bancos nem querem saber de você. Você não pode ativar nenhuma dessas coisas. Você não achou ainda, engasgo. Mesmo que você ache, desculpe. Sabe quanto tem? Você só pode virar ativo, declarar comercialidade, depois você tem um contrato. Isso não é muito problemático. O problema é o primeiro chato, mostrar que aquilo gera um contrato. O contrato não tem, você faz a coisa. Mas, o que eu quero dizer, é que uma parte enorme do mapa de valor, é muito gasto. que não tem banco, não tem alavancas. A única coisa é capital próprio. Se você é uma empresa multinacional, você pega lucro de retiro, já vai lá, vai fazendo a coisa, como se faz, ou pega uma alavanca para fazer, uma alavanca na base do teu balanço. como se é uma empresa, brasileira, inicial, pequena, estrangeira, que vão ser os players internos do Brasil. Antes, da canil, do qual os outros são mostrados. Existe, não é? Não vai ser muito bom, o long convention do estado. O long convention do estado é uma brincadeira de texando. Aí, quando ficou bom, os grandes grandes caras, como é que é, foram lá em pouco, pouco, comprador. Aqui vai acontecer o medo, mas, os empresários inovadores, os jupiterianos do gás no Brasil, vão ser em preços pequenos. Não tem valor, não tem equity. O capital, o dono, vai até um limite. Muito inferior ao que precisa para você atingir o ponto de bancabilidade do investimento. O gás só acontece na hora de se declarar a comercialização. Então, você tem um contrato, aí você arrumar, os bancos aparecem em fila. Mas, na parte inicial, é equity puro. Muito bem. Existe no Brasil, um mercado muito a seguir, incipiente, de equity, para o equity, para o equity, Não dá. Isso quando ninguém entende o direito do petróleo do Brasil. Na verdade, no mundo, o único mercado bom de buscar equity, nos Estados Unidos, às vezes fingem, sabe? na verdade, um pouquinho, lá então. E esse mercado, infelizmente, depois da morte da OGX, da morte da HRT, e da Petrobras, na UTI, no Brasil, sendo rebaixado, excessivamente, sumiu. Sumiu. mais ou menos, por volta da 13ª rodada, quando a gente conseguiu, finalmente, a história da Petrobras, diversificar os ativos, pensando, obviamente, em ir para o mercado internacional, para buscar equity, como fizeram os outros exploradores brasileiros, com a OGX, e o GRT. Óbvio que a gente não abriu capital, porque a gente acha que abrir capital, do mercado constituatório, é um loucuro, mas, precisa de praia. o mercado fechou. Fechou, e pela bancadaria em Brasília, vai continuar fechado muito tempo. Não há perspectiva séria, de apertura do mercado de HRT internacional, no Brasil, a um médio prazo. Então, o maior problema, hoje, quando falo de situações reais, hoje, no Brasil, incentivar a produção de petróleo, de gás, 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 não é bom de petróleo, aparentemente. Até você ter algum tipo de incentivo gerente. Infelizmente, isso é uma coisa que, muitos economistas liberais, como eu, acham que é uma coisa que só justifica, se realmente você tiver ganhos sociais muito superiores ao normal. Você vai ter que arriscar capital público para isso, de alguma maneira, e um risco elevado. é meio como o BNDES andou fazendo. Nada que não se faça no Brasil, hein? Você tem o FIFGTS, que é um fundo de private equity público parrudo. Você tem o BNDESPAC, com o FIFGTS pesado, nos setores até que não tem grande importância quanto a estratégia brasileira. E eu acho, sinceramente, que a única saída séria de política econômica brasileira não tem o FIFGTS privada. Nada de, obviamente, tomar o risco integral de um FIFGTS privado, não. Alguma coisa que seja uma parceria. Fazer o que um private equity faria. Você botaria o dinheiro dele. Só não bota com uma percepção de mim. O Brasil, que o apavora. O FIFGTS gosta da coisa. Gosta do que ele vê nas análises geológicas. Então, eu acho que a ideia de um FIFGTS foi proposta, na verdade, num trabalho muito bem feito, com o apoio do pessoal da FRJ, pela CNI, publicado pela CNI, a INDO, da CNI, sobre gás interno no Brasil. O capitalista de financiamento lá propõe que seja feito um fundo de private equity em vista, fortemente silenciado, por uma construção séria, privada, pública, brasileira. Acho que a proposta da LEC, a FINEC, que faça isso, que, aliás, acho perfeito. A FINEC tem um DNA dela, essa parte de venture capital, muito bem treinada, e que passa o investimento para e passo, um a um, um setor privado. Seja um sócio. Eu acho que, se for bem feito, se for bem diversificado, porque essa é uma saída muito boa, como política pública, que pode fazer financiar o Brasil. Mas, hoje, o maior problema, nesse exemplo, do Brasil, é a falta de financiamento de equity, que eu não vejo, sinceramente, um prazo para terminar. Eu não vejo um prazo para terminar a crise do Brasil. Aplausos.